Olá, Aurolovers, tudo bem? Está começando o Amigo Pet e virtualmente ao meu lado está Juliana Trigo, nossa querida médica veterinária. Oi, Ju, tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? Espero que seja tudo bem com você também, com esse público maravilhoso, é sempre muito bom estarmos juntas. Nesse momento, né? É um momento curto, mas tão bom. Adoro. Também adoro, Ju. E já quero te perguntar, o que são doenças transmitidas por vetores? Afinal, esse é o assunto dessa edição aqui do Amigo Pet. Exato. Ju, é muito importante que as pessoas compreendam sobre essa questão dos vetores, né? Então, o que é uma doença transmitida por um vetor? é aquela que não passa diretamente de uma pessoa para outra ou de um animal para outro, de um animal direto para um ser humano ou de um ser humano direto para um animal. Mas requer a participação de uma artrópode, principalmente um inseto, que é responsável pela veiculação biológica de parasitos, de micro-organismos, de outros seres vivos. Então, isso é um vetor, né? O vetor, ele é o responsável pela transmissão de uma determinada doença. E é interessante a gente entender sobre isso, porque tem doenças que precisam do vetor para ser transmitido. O contato direto não vai trazer nenhum problema com relação à transmissão. No Brasil, nós temos várias doenças que são transmitidas por vetores. E essas doenças, elas representam um desafio, não só para o médico veterinário, mas também para os profissionais da saúde. Até porque algumas delas são zoonoses, ou seja, podem ser transmitidas para o ser humano também. E essa transmissão, por conta do vetor, ela pode ser imprevisível, sabe? E a transmissão é imprevisível, muitas das vezes o diagnóstico é mais complexo, o controle é mais difícil. E às vezes essas doenças, elas passam por um período longo de incubação, ou seja, não apresentam sintomas. Então, é um desafio para a saúde pública, como também para os médicos veterinários. Ju, então, para ficar mais claro, pegando o contexto brasileiro, dentro dessas doenças aí transmitidas por vetores, a leishmaniose seria a principal delas, certo? Com certeza, sim. Eu classificaria como a principal, porque a leishmaniose, ela é uma doença zoonótica, né? Ou seja, uma zoonose, ela comete tanto com o cão, quanto o ser humano, e ela está emergente. A leishmaniose, ela está cada vez mais atingindo várias regiões do país. E é uma doença vetorial, né? Ela é provocada por um protozoário, que nós chamamos de leishmani infanto. Esse protozoário é transmitido pelo vetor, que é um flebotomínio, que nós chamamos de lutzomia longepalpsis, que também as pessoas chamam de mosquito palha, e é uma zoonose que pode matar, né? O tratamento, Ju, é complexo, sabe? Não é assim tão fácil fazer o tratamento. Então, a leishmaniose ainda nós sempre focamos na prevenção. Por conta da complexidade de tratamento, existe, é totalmente possível, mas a prevenção ainda é a melhor opção para casos de leishmaniose. E o que que se usa, né, um dos métodos mais preconizados pelos especialistas, quando a gente fala de prevenção da leishmaniose, é o encoleiramento dos animais, dos cães. Só que, Ju, essa coleira não pode ser qualquer coleira, né? Qualquer coleira éctoparasita, que a gente fala, né? Tem que ser uma coleira que venha impregnada com ativos que tem o poder de repelir esse mosquito palha e de matar, de eliminar também. Geralmente, são coleiras impregnadas com deltamitrina. E o orfino tem um exemplar na linha. Nós temos a coleira livre, que ela tem essa indicação de auxiliar na prevenção da leishmaniose, e ela tem como ativa a deltamitrina, que é interessante, né, principalmente para casos de prevenção de leishmaniose, e também o Propoxur, em duas apresentações, em 48 e 63 centímetros, para todos os tamanhos de cães. Além de auxiliar na prevenção da leishmaniose, ela, por conta do Propoxur, ela também ajuda em auxiliar no controle de infestações por carrapatos e pucas. Ju, se não me falha a memória, nós já conversamos aqui no Amigo Pet de um verme que é transmitido por um vetor em cães. Estou errada nisso ou não? Já, nós já falamos sobre o verme do coração, que provoca a tão conhecida dirofilariose. O verme do coração, ele é transmitido por um, digamos assim, né, de uma maneira mais popular, por um mosquito. Então, nós já falamos bastante sobre a dirofilariose. Então, a dirofilariose, o verme do coração, também podemos considerar que é uma doença vetorial, ok? Mas, vale lembrar também, Ju, sobre a solitária do cachorro, que há um tempo atrás nós também já falamos sobre ela, que é um verme chamado dipilidion canino, que é a tênia, é a solitária do cão. E quem é o vetor dessa solitária do cão? A pulga. Então, ela é transmitida através da ingestão da pulga. O cão, ele ingere a pulga, e principalmente pulga de uma determinada espécie, que a gente chama de quichoncefalitis félis. E aí, a partir do momento que ele ingere a pulga, ele vai ter essa verminose, que nós chamamos de dipilidiose. Então, essa dipilidiose, ela pode provocar bastante coceira na região do ânus, sabe? Às vezes, o proprietário, ele vai perceber como se fossem uns grãozinhos de arroz ao redor do ânus, nas fezes. Tem tratamento, é muito tranquilo, né? É uma doença totalmente tratável, se trata com vermífugo. Esses vermífugos que o pessoal encontra nos pet shops, e muito indicado pelos médicos veterinários também. Lembrando que nós temos na linha o Top Dog. O Top Dog, ele é indicado, dentre outras verminoses, que ele trata também de dipilidiose. E nós comentamos em um programa também, né, Ju, que ele é super saboroso, né? Ele é delicioso, né? Os cachorrinhos adoram. Exato, o Top Dog é mastigável, ou seja, é palatável. Então, é muito prático fazer a vermifugação com o Top Dog. Agora, falando em prevenção, também se pode utilizar a coleira livre, que nós acabamos de comentar, porque ela auxilia no controle de infestações por pulgas. E temos também na linha o Neopat, que é uma pipeta, e vai ser colocado no dorso animal, que também auxilia no controle de infestações por pulgas. Aí nós estamos falando de prevenção, que como sempre, é a melhor opção. Então, isso você quer dizer que os carrapatos também podem ser vetores? Sim, nós falamos das pulgas e carrapato também. Lembra, Ju, quando nós falamos da doença do carrapato? Justamente porque é uma doença transmitida por ele, a heliquiose canina. Então, o carrapato, ele pode transmitir a bactéria heliquiacanis, que provoca essa doença, a heliquiose canina. E, assim, muitas pessoas já ouviram falar, né, da doença do carrapato, é muito comum a nível de Brasil todo. Então, assim, não é muita novidade para os tutores. Então, muitos tutores já sabem que o carrapato, ele transmite doença. Então, ele é um vetor. Então, é uma outra doença que, tratável, quando diagnosticada a tempo, o prognóstico é muito bom, esse animal se recupera bem, mas se não diagnosticada a tempo, se não tratada corretamente, o animalzinho pode virar óbito. E o que que se trata, né, com o que que se trata a doença do carrapato? Através de um antibiótico que nós chamamos de doxiclina, que é prescrita pelo médico veterinário. Nós temos um antibiótico à base de doxiclina na linha também, que é o doxifintabis. Lembrando que ele também é palatável, ele é mastigável, então facilita a administração. Então, Ju, assim, sempre tem que lembrar que quando você fala de antibiótico, é o médico veterinário que prescreve. E muitas das vezes, Ju, essa doença, ela provoca anemia, certo? E aí, o interessante é fazer um suplemento para auxiliar na recuperação dessa anemia. E nós temos também uma solução para isso. Nós temos o Metacel, que ele traz uma formulação específica para auxiliar na recuperação da anemia, que muitas das vezes é provocada pela eriquiose. Prevenção? Também tem como. Muito bem. Se a doença do carrapato, né, ou a eriquiose canina é transmitida pelo carrapato, então vamos eliminar esses carrapatos. porque aí eu vou prevenir que ele pique e transmita a doença para o meu animal. Então, eu também posso usar, nesse caso, a coleira livre e o Neopet, como nós já comentamos. Juju, obrigada pela sua presença virtual aqui no Amigo Pet. Eu que agradeço, Ju, e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada também pela sua companhia. Se gostou desse bate-papo, curta e compartilhe. Até mais.